Seja louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Meus caros amigos e amigas residentes em Kingston e também em Toronto e Laval, em Montreal. O Sr. Padre Manuel Tavares, parco dessa paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Kingston, pedeu-me que falasse convosco neste dia festivo a propósito da celebração da Páscoa da Ressurreição dos Senhores. Aceitei com muito gosto o convite, pois é grande a amizade que tenho aos portugueses canadianos com quem convivi durante cerca de nove anos, muito felizes nessa cidade de Kingston. Felizmente, a pandemia que afetou quase o mundo inteiro está a permitir que a nossa vida volta ao normal, mas ainda não totalmente. Foi uma guerra contra um inimigo invisível, mas agora somos confrontados com outra guerra na Europa que já causou milhares de mortes em todo o mundo, sobretudo na Ucrânia e na Rússia. O fim desta guerra não sabemos quando será e que está a afetar o mundo inteiro. Prevemos-se que a fome vai ser uma certeza para muitos milhões de seres humanos por falta de cereais e fertilizantes que eram provenientes da Ucrânia e da Rússia para a Europa e para todo o mundo. Meus caros amigos, a natureza criada por Deus para nos servir neste mundo que é a casa comum de todos nós, a natureza está zangada com a humanidade. O homem, desejoso de ter cada vez mais, desejoso do poder para dominar os outros e desejoso do prazer que o leva a satisfazer apenas os sentidos, o homem tem voltado as costas ao Criador, que lhe confiou as coisas criadas para as administrar segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade dos homens. Perante esta situação, o Senhor tem perdoado sempre os pecados, os desmandos e as infidelidades do homem, porque ama infinitamente o seu povo. Está sempre à espera dos filhos pródigos, de braços abertos para os cobrir, de ternura e de misericórdia, como ouvimos há dias na parábola do filho pródigo. Estas considerações veem a propósito do tempo santo que estamos a viver, concretamente a Páscoa da Ressalveçada. Cristo venceu a morte para nos ensinar que também vamos vencer a morte. Mas a morte não será o fim. Será o início de uma nova vida de grande felicidade com Deus para sempre. Se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele viveremos. Lemos estas palavras na Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6º, versículo 8º. Há no mundo, sabemos todos que é assim, há no mundo muitas espécies de mortes. Há tanta violência nas escolas, nas famílias, entre namorados, entre casados, nas ruas, tiroteios no metro, ataques terroristas, muito ódio, homicídios, guerras em muitas partes do mundo, massacres, genocídios, como se tem visto agora na Ucrânia. Além disto, há muita miséria, fome, há drogas, há prostituição, há o desrespeito pela natureza. Em suma, o cristão tem o dever de semear a vida e de destruir a morte. O cristão tem o dever de semear a vida, fazendo ressuscitar todos os que vivem sem condições dignas humanas, os que vivem com fome, os abandonados, os desprezados, exilados, os tristes. Jesus disse um dia aos discípulos, sempre que fizeres isto a um dos teus irmãos, é a mim que o fazeis. Fazer isto, irmãos e amigos, é praticar a ressurreição. Ontem à noite, na lindíssima cerimónia da solene Vigília Pascal, que vocês assistiram certamente, aí na igreja de Nossa Senhora de Fátima em Kingston, reparámos em dois pontos muito importantes. A benção da luz, logo no início, a benção do lume novo, que é o próprio Cristo, que veio até nós para iluminar os nossos caminhos, os caminhos dos homens que muitas vezes andam nas trevas. E também, há outro ponto importante, que foi a benção da Iágua. A Iágua que nos lavou e nos deu uma vida nova no dia do nosso batismo, tornando-nos filhos de Deus. E logo de seguida, fomos convidados a renunciar a Satanás e às suas obras, e a professar a nossa fé em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Se estivermos atentos à leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses, neste Domingo da Ressurreição, e que certamente vai ser lida aí na paróquia, na missa de hoje, encontraremos os critérios de vida para quem quer viver a sério a Ressurreição do Senhor. O dia da Ressurreição da Páscoa não é apenas um dia para nos juntarmos em família num belo almoço. Sem dúvida, alegre e digno. Mas o dia de Páscoa da Ressurreição do Senhor é o dia para celebrarmos convidamente a vida, a vida que é o Senhor, a vida que Ele nos deu. E continuarmos. Vejamos o que aconselha São Paulo aos cristãos de hoje e de todos os tempos. Diz-lhe, a data altura, Buscai o que é do alto. Amai o que é do alto. Vivei segundo o que é do alto. Buscar, amar e viver segundo a vontade de Deus que só quer o nosso bem. e não segundo as modas e a vontade do mundo que só quer o nosso mal. Convinhámos que é assim mesmo. Acreditar na Ressurreição é, portanto, comprometer-se em tudo pelos valores que Jesus Cristo ressuscitado veio trazer ao mundo para nos salvar. Caros amigos e amigas, vou terminar. muito poderíamos falar sobre a Ressurreição do Senhor. Quero, no entanto, deixar as minhas saudações muito amigas de Feliz e Santa Páscoa ao Senhor Padre Manuel Tavares e a toda a comunidade cristã de Kingston e especialmente a todos os que se encontram doentes ou que estão sozinhos em casa ou em lares. A todos os que vivem não só em Kingston mas também em Toronto e em Laval, Montreal e que costumam acompanhar as cerimónias que eu sei que é assim costumam acompanhar as cerimónias da paróquia de nosso Senhor de Fátima. Que o Senhor ressuscitado a todos conceda as melhores bênçãos. Continuação de uma Santa Páscoa. Aleluia! Aleluia!